Olá gente linda, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. Sou a Vera Vale, criadora do canal Vera Vale, Amocados e Socolendas. O vídeo de hoje vai ser atualização e manutenção de um canteiro. Se gostou do tema, venha comigo. Gente, começámos então aqui por uma podinha nestas roseiras, as folhas, as flores já estão velhas. E é para evitar de cair as pétalas nas pedrinhas, porque depois é muito difícil de tirar. Claro que depois eu vou ter que fazer a poda dos ganos. Aqui há quem chame dos silbões das rosas, que depois dará para replantar e fazer as novas roseiras. Aqui limpámos as folhagens velhas. Como eu já disse no vídeo anterior, nem tenho tido tempo para fazer isso nas minhas plantas. Agora estes vídeos vão ser todos seguidos, que tirei tempo para fazer... Tirei não, fiquei com algum tempo sem ir trabalhar para fora, para poder fazer este trabalho. E então vou aproveitar de fazer vários vídeos seguidos para vocês. Eu estava a fazer este trabalho e sem falar, agora estou a colocar a voz no vídeo, que era para me render mais do trabalho. Olhem, aqui já andam uns caracóis, tenho que colocar veneno. Aqui vou pular estes filhotes das hastes florais das Fred e Ives. Vou cortar o tronco da haste e colocar só esta parte que tem a raiz. Eu já tenho dito em vídeos anteriores, para não cortar as hastes das Fred e Ives, pelo menos é as que eu tenho experiência que dão filhotes. As outras também nem dá tempo a eu ter experiência, porque eu normalmente corto-as todas por causa do polgão. Vou limpar aqui as pérolas também. Aqui foi um a haste que eu tinha colocado aí e depois esqueci uma vela. Então vou cortar também esta parte. E plantar assim mais curtinho para ficar mais compacta. A Fred e Ives é uma coisa que dá muita, embora eu aos poucos não vou colocando mais aí, e aos poucos vou acrescentando aloés, porque este canteiro é um dos canteiros que não apanha muito sol. No verão o sol é o suficiente, mas no inverno não. As plantas estiolam bastante. Por isso eu vou começar a optar antes por aloés aqui, gastérias e entre outras plantas de sombra. Aqui tem mais uma haste. Mas como vocês podem ver, na Fred e Ives não está uma roseta, embora as Fred e Ives também não sejam compactas. Já tem este formato assim mais das folhas, as folhas em si já são alongadas, mas já tem mais aquele formato de as folhas ficarem viradas para cima. Assim, não é tão compacta, mas eu noto que não estão como as outras, que realmente é a falta de mais sol. Elas em sol pleno vão muito bem, ficam com umas cores fantásticas. Se tiver mais a sombra, ficam com uma cor mais sobre o azulado. Aqui está o problema que eu vos falei há um bocado, que caem as folhas das roseiras e depois é muita folhinha para limpar, mas é assim mesmo. Estas perlas eu acho que estão com uma cor bem bonitas. Estas perlas passam sempre, já tenho há uns, seguramente dois anos aqui no canteiro, penso que tem mais e continuam sempre muito bonitas. E é assim, é tira folhinhas e mais folhinhas para evitar a coxonilha, que este ano é um ano em grande em coxonilha. Toda a gente se queixa do mesmo. É coxonilha, é o bicho, o que eu chamo, o bicho rosca que dá no substrato, que é aqueles largatinhos escuros, que roem a raiz e acabam por estragar o caulo da planta por dentro. Quer nas nossas plantas seculentas, quer nas hortas, isso também acontece muito. Eu farei um vídeo, porque vejo muitas postagens de pessoas nos grupos com esses problemas e com imensos bichos mesmo e eu farei um vídeo a dizer-vos qual o produto que eu uso. Uso em último recurso, mas quando me acontece uma situação dessas, uso. Até já arranjei a duas seguidoras, que eles vendem aqui a vulso a 10 euros o quilo, já arranjei a duas seguidoras para o problema que elas tinham nas floreiras delas. e continua então a limpeza da folhagem. A parar a jogar-nos desta árvore para ficarem em formato de bolinhas. Este é um arbusto grande e só que queimou muito no inverno passado. Já pudei do outro lado quando eu me lembrei depois então de gravar para vocês este vídeo de manutenção. vou pegar na máquina e vou mudar esta minha bonequinha com este repressal que tinha ganos e eu pus lá mais embaixo agora como então secou no inverno passado os ganos então vou subi-la mais cá para cima para ficar mais vistosa. fui buscar estes fios e agora vou segurar estes aloés que eles crescem muito em altura ou ficam ou a gente deixa-os crescer sobre a terra ou então tem se quiser que eles cresçam para cima temos que amarrar com algo que os segure. agora vou segurar este óleo aqui contra esta placa para ter suporte porque a roseta é grande e o pé é muito fino o pé o tronco o calo como vocês queiram chamar aqui no meu canal é assim mesmo é tudo muito simples eu como falo no meu dia a dia falo nos vídeos não procuro outras palavras até às vezes mais adequadas o que sai é o que eu digo gente e agora vou-vos atualizar então a pormenor queria partilhar com vocês este coteladion que eu tirei de uma floreira de coteladions que eu tenho pendente que eu tinha dito que este caninho estava sempre assim desidratado depois eu fui a ver e ele não tinha quase raiz nenhuma e está mais morto que vive eu até espetei-o aqui e aqui ficou e agora para a minha surpresa olhem está com flor e o que está lindo e maravilhoso não tem flor nenhuma e aqui outra para dar realmente as plantas surpreendem-nos aqui tenho esta floreira aqui embaixo eu tirei renovei já tinha falado isso em vídeo anterior e plantei tudo que era de crássulas aqui tinha nota floreira plantei estas aqui oferecer-me esta plantei esta aqui que estava numa pendente também no telheiro passei para aqui esta aqui foi uma amiga que me ofereceu então vamos lá atualizar agora o que eu andei a limpar aqui eu vou em acho que as as fredibus estiolam muito aqui que não levam o sol suficiente e então eu vou começar a plantar aqui mais aloês porque acho que este canteiro está um pouco pobrezinho e então aqui como não é uma parte que bata muito sol no verão ainda vai indo mas no inverno não bate tanto sol assim e eu vou colocar mais aloês nesta zona já acrescentei ali um que é um filhote que saiu do outro é muito bonito agora não dá para ver porque ele está muito estressado do sol que eu tinha tirado do outro da mãe e coloquei numa floreira que estava ao sol e está um pouco estressada agora eu queria partilhar com vocês uma coisa aliás partilhar não ratificar o erro que eu que eu que eu falei num vídeo num dos últimos vídeos que eu tinha decapitado esta planta e eu tinha dito que um dos calos morreu mas não eu enganei-me morreu as rosetas os calos ficou que foi este como eu já vos tinha falado agora estava a sola aqui como eu vos tinha falado estão a ver ali a marquinha ali em baixo de ser decapitada a roseta então este este é o calo isto aqui foi folhinhas aqui foi um dos filhotes que já tinha no calo e aqui o este que está aqui é o calo que estava no riacho que eu tirei porque depois queria meter só a pedrinha branca naquela zona e tirei e plantei aqui o outro que é neste canteiro é que eu deixei ficar aqui e então já está aqui com duas rosetas estão a ver e é assim assim é que está correto o calo aqui este era do riacho e então as rosetas é que estava muito calor e deu-lhe entretanto deu-lhe o fungo no calo e elas não sobreviveram mas o o tronco onde elas estavam está aqui um e ali o outro e este se envolveu muito mais olhem que espetáculo que está aqui então era isso que eu queria consertar o erro que eu cometi ao fazer o vídeo gente linda acabou o trabalho por agora se gostaram deixem o vosso like compartilhem com os vossos amigos se não são inscritos mais uma vez se inscrevam tchau beijinhos até ao próximo vídeo tchau tchau tchau